Número Psi 58 anos, CFP discute psicologia e interseccionalidades na prática profissional CFP, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. O Conselho Federal de Psicologia, CFP, dando continuidade a série de diálogos virtuais com a categoria durante a pandemia da Covid-19, realizará no próximo dia 20 de agosto a livre psicologia e interseccionalidades na prática profissional. O diálogo acontecerá no marco dos 58 anos da psicologia no Brasil, celebrados no dia 27 de agosto. Durante o debate serão discutidas questões como a importância dos estudos sobre deficiências e suas contribuições para a psicologia, os desafios para uma educação inclusiva, a prática da psicologia nas políticas públicas em saúde e, ainda, a atuação da categoria em temas relacionados aos povos indígenas. A atividade será mediada pela presidente do CFP Ana Sandra Fernandes, CRP 13 5496, e contará com a participação das psicólogas Jaqueline Gomes de Jesus, CRP 05 49337, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e FRJ, e integrante da Finição de Direitos Humanos do CFP, Laureana Lima Costa, CRP 09 11 106, da Universidade Federal de Jatai UFJ, Pamela Santos, CRP 12 09 493, pós-graduada em Educação Permanente em Saúde, Inida Tuxá, CRP 20 039 33, da Articulação Brasileira dos As Indígenas Psicólogos, AS. Atual presidente do CFP, foi vice-presidente do Conselho na gestão 2016-2019. É psicóloga clínica e professora do curso de Psicologia do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e FRJ, doutora em Psicologia Social, do trabalho das organizações pela Universidade de Brasília, UNI, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Psicóloga formada pela Universidade de Rio Verde, UNIRV, especialista em psicoterapia analítico-comportamental pelo Instituto Goiano de Análise do Comportamento, IGAC, e mestranda em Educação pela Universidade Federal de Jatai, UFJ Psicóloga, pós-graduada em Educação Permanente em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e Preceptoria para o Sistema Único de Saúde, SUS, pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mestre em Ambiente e Saúde e Servidora Pública em Programas de Saúde. Indígena, psicóloga, coordenadora da Articulação Brasileira dos As Indígenas Psicólogos Azabipsi, conselheira do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, CRP-20, professora substituta no Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Roraima, UFRR. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.